No terceiro vídeo, então, eu quero responder sobre o que não é o calvinismo, tá bom? O que você deve pensar sobre o calvinismo. Pensando em tudo aquilo que já vemos nas redes sociais, YouTube, canais de YouTube, promoção de debates, etc., a imagem que se cria do calvinismo é negativa e, na verdade, é um grande fantoche, não corresponde à realidade. E muitos acabam entendendo o calvinismo apenas como uma questão de debate soteriológico, de arrogância, de ênfase na predestinação, na eleição, ênfase na soberania de Deus, tá? E acabam interpretando o calvinismo como sendo uma teologia que, de maneira demasiada, enfatiza a soberania de Deus absoluta, colocando o homem, a sua criação, o ser humano, a imagem semelhante de Deus, como sendo basicamente um boneco, um robô controlado, entende? Como se o homem não tivesse vontade própria, não tivesse liberdade. Alguns realmente que entendem que por que nós, calvinistas, não desenvolvemos uma teologia do livre-arbítrio como os arminianos, ou os semi-pelagianos, ou os pelagianos, ainda assim, eles acabam imaginando que isso realmente nos leva a negar a liberdade humana. E isso é um erro terrível. Isso não corresponde à realidade de jeito nenhum, tá? Então, o calvinismo não é uma teologia que nega a responsabilidade humana. O calvinismo jamais negou que o homem tem liberdade ou que o homem não é responsável. Isso é uma caricatura muito feia. Quem pensa assim está realmente fazendo uma leitura do calvinismo sem o calvinismo. Ou seja, não está indo até as fontes. Não está indo até os autores reformados. E mais importante do que teólogos particulares. Não está indo até os documentos confeccionais reformados. Ou seja, as confeccionais reformadas. Então, isso é um vacilo. Porque você vai criar uma imagem negativa. Mas essa imagem negativa não corresponde à realidade. Se fosse realidade, tudo bem. A gente ia dizer o quê? Nada. Se fosse a nossa teologia realmente negar que Deus é soberano, mas que o homem também é responsável, então as acusações ou as afirmações não seriam injustas, seriam corretas. Mas, se pensa-se assim, sem ir até os documentos reformados e realmente compreender aquilo que nós defendemos como teologia oficial da igreja, isso é então construir uma imagem que na verdade é uma caricatura, é um fantoche e é algo desonesto muitas vezes. Muitas pessoas realmente fazem isso e nunca estudaram a fundo o que vem a ser o calvinismo. Ou a parte das pessoas que estudam o calvinismo, ou, quer dizer, que criticam o calvinismo, jamais leram as transformas de unidade ou os padrões de fé de Westminster. Nunca se focaram em estudar um pouco mais a fundo os cânones de Dorte, onde você tem o debate ali, não é, registrado, tá certo? Nunca se focou em comprar uma teologia sistemática reformada de verdade, não é, ou nas institutas de João Calvino. Entendeu a situação? Então, são vários conhecimentos... É muita carga de conhecimento, muita herança confeccional, não é, teológica, que as pessoas não conhecem, mas elas acham que podem ter uma opinião sobre o calvinismo. Isso é bem típico do nosso contexto, né? Nós somos uma geração que aprendemos a ser críticos sem termos nenhum conhecimento para justificar nossas críticas. Infelizmente, é o que acontece. Então, calvinismo não é uma teologia que nega a responsabilidade humana, tá certo? Não pense desse jeito, beleza? Ok? Não é a teologia da incredulidade, que é uma coisa estranha, né? Se pensar estranho, mas não é esse o entendimento, beleza? Então, tire-se da sua cabeça se você imaginou alguma vez que calvinismo nega a responsabilidade ou a liberdade do homem. Nada a ver com isso. Nada a ver, irmão. Viu?